Thiago da My Club Shopping Portes esse cara toda semana a cada dez dias chega uma encomenda de lá e vende fora viu Portugal eu já falei para você meu irmão eu não vou vender não é só para uso mesmo mas toda semana chega um pacote um pacote aqui eu já nem tenho espaço mas vou ter que fazer mais um guarda-roupa olha aqui ó e ele manda é assim ó ele manda é assim ó uma duas três tem três hoje chegou mas já chegou de oito já chegou de oito eu vou logo abrir eu vou abrir que eu quero ver então agradecer meu parceiro aí olha essa olha que bonitona vai oh quer mais tome mais olha aqui essa essa é top viu olha isso e aí agora vamos para o carro chefe que é essa daqui que ele tinha até mandado uma foto para mim eu falei nossa essa é top viu essa é do nosso Brasil viu galera essa eu uso com mais orgulho que qualquer uma essa é top essa é do nosso Brasil e é grandona viu se ficar grande eu diminuo e eu vou aproveitar já que ela é grandona eu tenho uma brincadeira ali para fazer com os camaradas aqui e vai ser com essas camisas mesmo eu acho que essa daqui pega melhor vem cá vamos aqui ô Tiringa oi oi vocês dois que gostam de um desafiozinho vocês são bons de desafio eu sou bom de toda bobona que é quanto apareceu de tudo que apareceu de tudo que apareceu de tudo que apareceu hein malheu Ju e tu André? eu sou bom de tudo vou aprovar aqui oh mostra mostra a prova vai estar bem na boca assim mesmo não na boca não porque eu sou bom quando eu disser a você que é o desafio é o desafio dele eu tenho uma brincadeirinha para vocês aqui agora olha que bonito ali galera olha lá oh azarara oh olha isso olha isso olha lá que coisa linda agora vem cá vocês dois vem cá eu quero eu tenho um desafio aqui para vocês não para aí daqui a pouco vocês continuam é rapidinho vai rapidinho vem cá não pode demorar muito não vamos tirar as etiquetas vem aqui vem aqui por favor nossa aquela menina não dá para mim não pô não você não vai usar ela não não dá para mim não não dá para mim não não dá para a menina não vem aqui é o seguinte eu não vou querer logo essa o que é que é queimando não tem nada queimando não não tem nada queimando não vem aqui vai queimar os portos de neguinho já já ah que perdia relaxe não relaxe não relaxe não relaxe é um desafio bonzinho para vocês agora agora essa vai dar direitinho para mim oh vai tu é doido imó oh cuidado que tu é malandro viu ah hiper apertou demais tu é doido quer que folgue um pouquinho não está bom aí? ah tu está com o cinto aí na cintura está que eu sei que está tu também está não está? e para que? tira o cinto que as calças vão cair se não as calças caem é é é cuidado para as calças não cair é um negocinho que ligeirinho ligeirinho cuidado para as calças não cair tira o cinto aí agora tem agora você tira o cinto vocês dois é sério tira aí vá e esse negócio de tirar o cinto com a com a com a cara amarrada não tem nada não vai acontecer não vocês estão pensando não rapaz esse negócio aí está errado não vocês estão pensando não é certo tira o cinto ali homem não é só tirar essa porra tem que tirar o cinto eu também vou tirar é o que? aqui é o seguinte olha vai ser um desafio vocês vão ficar assim um de frente para o outro mas ele está distante está aqui e cada um não mas não pode pegar muito longe não pega o cinto aqui pega aqui aqui ah vou pegar logo assim pega aqui olha pega aqui é é é é é é de olho fechado eu vou girar vocês e cada um que der lapada no outro entendeu como é que é? ah quer dizer que é para é para dar lapada no outro é? é ah 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 agora eu quis contar uns atrasados ah ah assim assim eu tenho para você agora é meu limite não é para que? é para dar lapada um no outro para dar lapada dá x lapada que tu já levou lapada de vovô? ah vinho marinho homem vai recordar o passado velho aqui eu já apanhei muito de chinturão e depois ele vai apanhar no outro não mas tu e está com medo é? não não eu estou com medo não agora eu também tinha pouco eu abarca o seu abarca também se desgrave eu já vi que isso foi o melhor jeito que eu encontrei agora para descontar uns atrasados que eu tenho aí é? então é o seguinte vamos girar vai vai que eu estou segurando agora deixa eu sair de perto vai girar para onde você vai girando daqui a pouco você começa para dar lapada um no outro aí para dar lapada de retorno pode começar que começa a guerra vá não é? dê lapada é para lá é dele vai não é? 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 Há quase? . 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 Alguma pegou dentro das minhas pernas aqui, que ela fica queimando, viu? É a melhor coisa. Eu peguei... Eu peguei o negócio aí, uma rapada boa, viu? Aqui, galera, a gente para se divertir, não precisa de muito não, viu? Tu é duro! Eu mesmo não estou achando de querer ir, não. Não dá, não? Eu não canto dela com você, rapaz, é que eu levei ela. Não, não está gostando. Eu levei uma boa rapada aqui. Mas esse outro não berrou aí? Que queria, rapaz, descontar os passados? Descontou? Eu estou dizendo a você que eu sou bom, eu sou bom. A prova, testado? Sou testado, velho. Eu quero entender. Mas depois nós ganha aí, mano. É difícil? É, nós vamos... Galera, então é isso aí, é só uma brincadeira. Valeu, vamos que vamos, estamos juntos. Volta para arrombar. Valeu aí, amigo.